Falar árabe é um grande desafio para qualquer missionário na Terra Santa, mas com o auxílio de um tradutor, a evangelização chega longe. As meninas vivem em Jerusalém, estudam em diferentes escolas e fazem parte de uma rede internacional da comunidade Reino Cristo, chamada Challenge, que tem como objetivo ajudar no desenvolvimento social e na formação cristã de adolescentes. Hoje, uma visita mais que especial. Elas estão conhecendo o local da última ceia de Jesus, o Cenáculo, onde o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Mas a jornada não termina por aqui. Também no Monte Sião, a poucos passos do Cenáculo, o grupo visita a Basílica da Dormição, onde a tradição acredita que a Virgem Maria teria dormido antes de ser assunto ao céu. O canto mariano em árabe ajuda a interiorizar ainda mais o momento de oração. Uma lembrança simples, mas especial aos peregrinos, feita por elas mesmas. As palavras de Jesus na última ceia, escritas em cinco línguas, para ninguém ficar sem entender. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mais alguns passos e o grupo chega ao convento franciscano, conhecido como o Cenáculinho. Elas então encenam a passagem do Evangelho que aconteceu bem pertinho daqui, a última ceia de Jesus com os apóstolos, com o momento do lava-pés e o partir o pão. É a segunda vez que Lorena representa Jesus num teatro. Ela diz que está muito feliz porque já conhecia a passagem da última ceia, algo muito importante para os cristãos. Ali, Jesus mostrou o quanto nos ama e deixou uma mensagem importante a nós e ao mundo inteiro. A encenação de hoje e a peregrinação aos lugares santos são, na verdade, parte da programação de um acampamento de férias de uma semana, organizado pela comunidade mexicana Reino Cristi, que desenvolve atividades como essa, como parte de seu apostolado. Para Lorley, membro da comunidade Reino Cristi, iniciativas assim ajudam a desenvolver entre as meninas um ambiente sadio e faz com que elas experimentem de maneira mais viva a sua fé. Como cristãs, é importante que elas visitem os lugares santos, se aprofundem na mensagem de Cristo e no como vivê-la, já que os cristãos na Terra Santa são uma minoria de 2% da população. Se tem que notar quem são os cristãos, que têm uma forma diferente de tratar, que têm uma forma diferente de relacionar com esse mandamento do amor, do respeito aos outros, de aprender a perdonar. En fin, esse é o mensagem principal. Obrigado.